Atenção brasileiro e brasileira, principalmente idosos, que são as pessoas que mais usam medicamentos. Eu vou te ensinar no vídeo de hoje a você conseguir o seu remédio de graça ou até com 90% de desconto pertinho da sua casa. Vem comigo nesse vídeo que eu vou trazer todos os detalhes pra você. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal INSS. Enquanto eu vou trazendo a informação aqui pra você, te ensinando a ter acesso a medicamentos gratuitos ou com desconto de até 90%, eu só peço pra você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações pra você não perder nenhum detalhe. A gente também tá nas redes sociais, olha o link que tá aqui na descrição logo após o vídeo. Não deixe de prestar atenção agora, mas depois do vídeo você clica nesse link que você vai acessar o Face do INSS passo a passo. Também na rede social você vai receber as últimas notícias sobre o mundo dos auxílios e benefícios do governo federal. Quando a gente fala sobre medicamentos gratuitos com descontos e tal, o principal programa, a melhor forma de você ter acesso fácil e rápido a esses medicamentos é através do programa Farmácia Popular do Brasil. Como ter acesso a esses documentos, o que você precisa comprovar, eu vou te explicar tudo certinho. O programa Farmácia Popular do Brasil é um programa do governo federal que visa complementar a disponibilização de medicamentos utilizados na atenção primária à saúde por meio de parceria com farmácias e drogarias da rede privada. Dessa forma, além das unidades básicas de saúde ou as farmácias municipais que estão presentes geralmente nos cintos de saúde, o cidadão poderá obter medicamentos gratuitos ou com grande margem de descontos também em farmácias credenciadas nas redes convencionais. Eu vou trazer algumas redes aqui para você saber aí perto da sua casa onde você pode ter acesso a esse medicamento. O programa Farmácia Popular disponibiliza medicamentos gratuitos para o tratamento de diabetes que atinge a maior parte dos brasileiros, grande parte dos brasileiros, asma, hipertensão e a partir de junho de 2023 também para osteoporose e anticoncepcionais. Olha só, as doenças, os principais medicamentos para as maiores doenças que assolam boa parte dos brasileiros e também, gente, anticoncepcionais são distribuídos gratuitos através do Farmácia Popular. O programa também oferece medicamentos de forma subsidiada, ou seja, com desconto para dislipidemia, rinite, doenças de Parkinson, glaucoma e fraldas geriátricas. Nesses casos, o Ministério da Saúde paga parte do valor dos medicamentos que corresponde aí a descontos de até 90% para você, cidadão brasileiro. E o cidadão paga apenas o restante de acordo com o valor praticado pela farmácia. Ao todo, o Farmácia Popular contempla o tratamento de 11 doenças. Além disso, os 55 milhões de brasileiros que são beneficiários do programa Bolsa Família passaram a ter acesso a todos os medicamentos disponíveis no programa de forma totalmente gratuita. Para retirar, basta o usuário ir até a farmácia credenciada e apresentar a receita médica, documento de identidade e CPF. O reconhecimento do vínculo com o Bolsa Família ocorre automaticamente pelo sistema, não sendo necessário levar nenhum cartão do benefício, nenhum cadastro prévio. Então, mesmo aquelas doenças que não têm gratuidade, mas têm bons descontos, quem é beneficiário do Bolsa Família obtém esses medicamentos de forma gratuita. É só você ir na farmácia credenciada com a receita médica e com o seu documento com foto e automaticamente eles vão saber que, de fato, você é um beneficiário do Bolsa Família e você vai sair com o seu medicamento de forma inteiramente grátis. Como ter acesso ao programa para obtenção dos medicamentos ou fraldas geriátricas pelo Farmácia Popular, o paciente precisa comparecer a um estabelecimento credenciado identificado pela logomarca, aquela vermelhona que eu vou pôr na tela aí para vocês, Farmácia Popular do Brasil, apresentando os seguintes documentos. Antes de falar dos documentos, eu quero falar das farmácias credenciadas. Vou colocar no link aqui dessa descrição as farmácias que são credenciadas ao Farmácia Popular para você ter acesso. Mas se você não tiver, são mais de 5 mil farmácias em quase todos os municípios brasileiros, se você não conseguir utilizar esse PDF, é muito simples. Vai na farmácia mais perto da sua casa, se tiver aquele banner gigantão, e mesmo se não tiver, pergunta se por acaso eles são conveniados ao Farmácia Popular. Em praticamente todos os municípios do Brasil tem pelo menos uma farmácia credenciada. Você não importa o interior que você estiver, se você está no Norte, no Nordeste, no Sul, você pode ter acesso ao Farmácia Popular de forma simples e rápida aí perto da sua casa. Bora para os documentos que dão acesso ao programa. Documento oficial com foto, número do CPF, ou documento de identidade, em que conste também o número do CPF. Tem que ter o CPF. e também a receita médica dentro do prazo de validade, tanto para o SUS, quanto para serviços particulares. Só isso. Receita médica, que é óbvio, e também documento oficial com foto. Lembrando, não importa se for um médico particular que emitiu a sua receita, você também tem direito a esse medicamento gratuito. Para a obtenção das fraldas geriátricas, para o caso de incontinência, o paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 anos, ou ser uma pessoa com deficiência e deverá apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso de fralda geriátrica, no qual conste a hipótese do paciente com deficiência, a respectiva classificação internacional da doença, que é aquele CID. Então, é preciso ter um atestado médico para que você possa receber a sua fralda geriátrica. Fralda, gente, é algo que é muito caro. Então, se você tem aí o seu documento, se você tem um atestado médico, você tem mais de 60 anos ou é uma pessoa com deficiência, você pode procurar o farmácia popular que você tem acesso aí a fraldas geriátricas de forma gratuita. Lembrando também que não precisa ser o paciente aí requerer esse medicamento. Você pode ser também um representante legal, um tutor dessa pessoa e etc. Você leva a declaração ali, algo que comprova que você é o representante legal dessa pessoa com uma certidão de nascimento do filho ou alguma decisão judicial no caso de pessoas que são maiores de idade. E assim, você também pode retirar os medicamentos no farmácia popular. Vou colocar também aí o link na descrição do vídeo. Eu tenho a lista aqui de doenças que dá acesso à lista de medicamentos que dá acesso ao farmácia popular. Nos casos de asma, por exemplo, o brometo de hipratrópio, dipropionato, de benciometassona. Eu não vou ficar falando dos nomes dos remédios aqui e passar uma vergonha aqui, né? Mas no caso dos diabetes, por exemplo, a insulina. Está passando na tela aí o nome aqui dos remédios que garantem aí para você e dos remédios que trazem. Estou passando aqui na tela para vocês o nome dos remédios que você pode acessar com gratuidade aí de acordo com as doenças. Ficou alguma dúvida? Procure a farmácia mais próxima da sua casa. Procure uma farmácia que é credenciada à rede farmácia popular e lá você vai ter acesso à informação e você vai poder sair com o seu medicamento gratuito ou com até 90% de desconto. É ou não é uma boa notícia? Se você ficou até aqui, se inscreva no nosso canal. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Eu tenho a honra e o prazer de responder todas as perguntas para você. No mais, muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!